Música De 8 a 11 de setembro, o Parque de Exposições Marechal Castelo Branco, aqui em Rio Branco, cedia a primeira Expo Gospel Acre. O evento promovido por igrejas evangélicas do Estado, pretende reunir 45 mil pessoas. 40 estandes comerciais, show gospel nacional, workshop, entretenimento e negócios são alguns dos atrativos da primeira Expo Gospel Acre. O evento, que tem como referência outras exposições do gênero no país, pretende atrair público diário de aproximadamente 45 mil pessoas, tendo como base 25 igrejas que já confirmaram presença. Desde a última sexta-feira, organizadores e expositores correm contra o tempo para receber os visitantes. Na manhã de hoje não foi diferente. Os trabalhadores em ritmo acelerado cuidavam dos retoques nos estandes. Um dos pontos fortes do evento para a organização será a divulgação dos trabalhos de inclusão social das igrejas. Nós temos como proposta o fortalecimento da questão social. Contemplamos isso também na Expo Gospel. Então vão estar aqui dentro as 25 principais igrejas evangélicas do Estado. E aí nós queremos trazer visibilidade a esses projetos, trazer visibilidade aos métodos que a igreja se utiliza para incluir essas pessoas que estão marginalizadas, que estão à margem da sociedade. Estão previstos para todas as noites no palco alternativo do parque shows com bandas evangélicas locais. Para a abertura da Expo Gospel Acre, show com a cantora Fernanda Brum, que divulga novo CD. No dia 10, Fred Arraes se apresenta e no dia 11, o pregador Lu e Apocalipse 16. Os portões serão abertos a partir das 5 da tarde na próxima quarta-feira. E os organizadores reforçam que o evento é para todos e a sociedade acreana é convidada a prestigiar o primeiro evento do segmento no Estado. Legenda Adriana Zanotto